O Parque Varvito Estou filmando aqui no Parque Varvito Varvito, aqui em Itu É um parque geológico Que mostra as várias sedimentações que ocorreram De arenito e siltito Se eu não me engano, deve ser alguma coisa feita de silício também Parecida com areia São camadas de um ou mais poucos centímetros E eles determinam os períodos geológicos Inclusive a era glacial que ocorreu Aqui também Eu fico pensando aqui como é que os neopentecostais E os terraplanistas levam isso em consideração Provas científicas de que existiram Existiram eras do gelo e que também existiram períodos muito maiores do que os poucos milhares de anos que eles acreditam Segundo o que eles interpretam da Bíblia Mas, enfim, se a gente acabar indo para um tipo de fundamentalismo evangélico Como aparece lá no Handmaid's Tale Da Margaret Atwood Essa placa vai ter que ser trocada logo Que a placa ainda fala em dados científicos Ainda fala da existência de eras geológicas E de períodos glaciais Inclusive aqui em Itu Que apesar de hoje estar na faixa de uns 32 graus Bem quente Alguns milhões de anos atrás estava tudo Embaixo de Centenas e centenas de metros de gelo E a prova disso É o que a gente vê aqui Então Essa é a placa Vou tirar uma foto depois É interessante ver aqui Tem as placas descendo aqui Falando sobre Essa formação aqui Como acontece Então Durante os períodos glaciais Existem oscilações de temperatura Entre o verão e o inverno Quando fica um pouco mais quente Alguma parte do gelo se degelava E aí depois no inverno Ele gelava de novo E ia formando essas camadas Interessante que eles falam Que no último bilhão de anos Tem registros geológicos De umas 6 ou 7 eras do gelo De períodos glaciais E o último aconteceu Mais ou menos Uns 300 milhões de anos atrás Isso aqui no Brasil E ele fala aqui Desse super continente Que era formado aqui Pela África América do Sul Índia, Antártia, Austrália Há 300 milhões de anos atrás Que se chamava Gondwana Estou descendo aqui então Essa caminhadinha Em direção Ao parque Essa escavação Que fica lá embaixo Tem muitas Árvores de animaizinhos Que estão sempre Olha o calangão Que bonito Olha que legal Eles tem muito medo Mas estava aqui Mais ou menos do tamanho Uns 30 centímetros Estava bem nutrido E eu fico Estava reparando Que muitas pessoas Que vêm aqui E visitar Elas já descem Imediatamente Elas não querem nem ler As 3 ou 4 placas Que tem acima Explicando O que é Varvito De onde vem A palavra As questões Dos períodos glaciais E enfim A gente sabe Que atualmente Tem aí uma população De mais de 10 milhões De brasileiros Que não acreditam Que a terra Seja redonda Acreditam Numa teoria Tão obscura E sem fundamento Algum científico Mas isso representa Por volta de 5% Da população Que é uma coisa Enorme Enfim Eu acho que Enfrentes como essa Podem vir a ajudar Se bem que Quando a gente Como um período glacial Que a cada Algumas centenas De milhões de anos Tem um grande período glacial Acho que Também existe Na história da humanidade Períodos De grande obscurescência Do pensamento Então Não adianta Não adiantaria Nada Apresentar Provas Ou Quais que eram Outras evidências Que Simplesmente As pessoas Ignoram E vão acreditar No que quiserem acreditar Então Então aqui A gente está Na frente Dessas formações Que são Os O varvito Ou o varve Da palavra sueca Estou chegando Bem perto Aqui para mostrar Como são Essas camadas Que elas Vão bem distantes Para mostrar só Perto da minha mão Para ver o tamanho Do que seria Eu acho que ela devia ter Algum tipo de formação Interna Assim Entre elas Porque está vendo Parece que elas são Escavadas Talvez esse material Se soltou mesmo Ao longo Dessas Dessas décadas Que foi Que essa parte Que esse Paredão Foi construído E é interessante Tem umas Que são maiores Está vendo Outras são Bem espessas Bem Umas são Mais espessas Outras são Mais Fininhas É bem interessante Mesmo E elas Representam Os períodos De gelo E degelo Na No período Nos períodos Glaciais Entre verão E inverno Então Estava lendo Aqui na placa Que Essas camadas Mais grossas Como essa Que deve ter Na faixa De uns Quarenta centímetros Em relação As outras Que estão acima Que são mais finas Está vendo Que as outras Estão ficando Cada vez mais fininhas Aí lá no alto Tem uma grossa De novo Aqui embaixo Menores Essas grandes Significam que O verão Daquele período Do gelo Foi particularmente Quente Então teve maior De gelo Então quanto maior O de gelo Da época Maior Essas camadas Aqui Que vão formar Então com isso Pode-se ter uma noção De como foi Cada período Em termos de temperatura Claro que se chegam A conclusões Aí Muito maiores Do que estão Nas placas Ainda mais Ainda mais com análise Química Do Siltício Se eu não me engano Eu esqueço É um nome Diferente E tem camadas De argila Também Então Fazendo essa Análise Minerológica Dos componentes Aí acho que Eles chegam A conclusões Bem interessantes Que como eu estava Dizendo Podem muito bem Ser Desbancadas Pela Pela nova Pela nova Pela nova Maneira de pensar O mundo Que vem assim Assustadoramente Eclodindo As pessoas Têm Cada vez mais Acreditado Naquilo que é Fantástico E no obscurantismo Científico Negado A razão E acreditado Em livros Completamente Sem base Historiográfica Suficiente Que Que mantenha Mas enfim Voltando aqui Ao Parque Varvito Basicamente é isso Então É um paredão Que foi escavado E Que mostra Todas essas Essas Sedimentações Relacionadas A era do gelo Como eu disse Foram mais ou menos Seis ou sete Eras do gelo No último bilhão De anos Tem um lago aqui Que é Eles falam Que é o lago profundo E que tem que correr Tem que tomar cuidado Para não correr riscos Obviamente Isso aqui foi feito Não me parece Nada Que seja natural Feito junto Com o parque Uma coisa interessante Aqui de Itu Também Que eu estou reparando Todos os passeios São gratuitos Então esse parque Você não paga Para entrar Ontem que eu fui No museu republicano Também não se paga Para entrar Também é gratuita Da USP Esse parque Eu não sei A quem pertence E hoje Depois daqui Eu vou numa Numa galeria de artes Chama Fama Uma fábrica de artes Que também é de graça E lá eu faço Mais algumas filmagenzinhas Esse daqui É um paredão interessante Que fica assim Bem próximo aqui Tem até uma placa Dizendo que é proibido Escalar o paredão Porque realmente Muita gente Deve ficar com vontade Tem quase que uma escada Natural aqui Para escalar E aí a gente vê lá em cima As raízes Das árvores Como foram quebrando Essas placas Está vendo Tem uma árvore Bastante Até que Relativamente grande Lá em cima Enfim Eu achei bem interessante Assim para ter uma visão Quase que um Raio X Assim de como opera Aqui uma Uma raiz Que vai Aprofundando E quebrando Mesmo essas placas Estão fortes A gente consegue ver Daqui também Já vi vários lagartinhos Também Por aqui É uma paisagem Assim que parece Bastante típica Desses lagartos A menos que eu esteja Muito enganado Esse tipo de Solo Essa formação É bastante utilizado Para fazer piso Está vendo Parece muito Aqui Parece muito um piso Que aliás É o que tem aqui No chão Que é tipo O de piso De arenito Que se utiliza muito Em beirada Em beirada De piscina Coisas assim Então É alguma coisa Que talvez aqui Esteja Mostrando Assim De uma maneira Mais Didática Como funciona Mas devem existir Muitas pedreiras Dessa Que Vem sendo Comerçamento Explorados Há décadas Eles falam Aqui na placa Que eu tirei uma foto Que essas marcas Aqui São pistas Estão vendo Esses rastros Aqui São pistas De Crustáceos E animais Que viveram Cerca de 300 Milhões De anos Atrás No fundo Do lago Que tinha Aqui Que era Lama E eles Rastejando Então Está vendo Tem esses Riscos Assim Curvilíneos Que São pistas De vida Que existiam Naquela época E que Pela quantidade De riscos Que existem Parece que Era muito abundante Tinha bastante Vida De fato Que eram Parecidos Com os Camarõezinhos Isso é bem Interessante Bom Está Extremamente Quente Aqui Nesse lugar Deve estar Beirando Uns 40 Graus Mas eu Eu acho Assim Está Muito Sol Apino Cabeça Cabelo Quentíssimo Mas eu Estou Fazendo uma Pondeiração Aqui Olhando todas Essas evidências Científicas Científicas Geológicas E a quantidade De Pessoas Que não Acreditam Nem Que Que a Terra É Redonda Nem Que a Terra É Um Planeta Esférico Próximo De Esférico Nem Que acreditam Que a Terra É plana Coberta Por um Domo Fixo No Espaço Que Não Existe Gravidade Que O Sol E a Luz Estão A Menos De Dez Mil Km Acho Que São Cinco Mil Km Que Eles Falam Mesmo Olhando Tantas Vezes O Nascer Do Sol E Pôr Do Sol Para Eles Acham Que Não Que O Sol Desaparece Assim Como Se fosse Num Horizonte De Vento Como Estivesse Dentro De Um Túnel E Você Vê As Luzes Da Que Que Vez Mais Para Longe Quer dizer Que Elas Estão Longe Mas Se O Sol Fosse Se Distanciando Dessa Maneira Ele Ficaria Oval Ele Ficaria Elíptico Ele Não Continuaria Arredondado E Sumindo Exatamente No Horizonte Mas Enfim Isso Não Interessa Para Eles Eles Acreditam São Mais De Dez Milhões Segundo Algumas Estatísticas Que Estas Placas Aqui Eu Imagino Que Não Só Essa Porque 11 Milhões De Pessoas Que São Que Acreditam Na Terra Plana Que É Uma Coisa Recente Imagina Então Quantos Milhões De Neopentecostais Que Não Acreditam Na Evolução Que Não Acreditam Em Eras Do Gelo Ou Que A Terra Tenha Eu Acho Que Do Que Um Bilhão Muito Mais Do Que Eles Falam São Alguns Poucos Milhares Que Eles Falam De Idade Da Terra Eles Acreditam Em Fósseis Não Acreditam Em Evidências Como É Que Fica Para Essas Pessoas Virem Num Parque Como Esse E Ler Essas Informações Obviamente Elas Vão Negar Tudo Elas Vão Achar Que Isso É Um Grande Complô Que Isso Entendimento Delas De Mundo Que Alguém Está Fazendo Isso De Uma maneira Proposital Para Encobrir Grandes Planos De Teoria De Conspiração E Eu Não Sou Completamente Como Os Cientistas Que Acham Que Tudo Que A NASA Fala É Verdade É Bonito É Lindo E Está Tudo Certo Eu Acho Não Acho Que É Uma Agência Governamental Americana Que Mente Muito A Função Dela É De Fato É Mentir E Assim Mentir Que Eu Digo Se For Necessário Vai Ter Mentiras Sim Então Mas Eu Acho Que A Ciência Deveria Abarcar Mais Deveria Abraçar Essas Pessoas E Não Refutar Simplesmente Mas Tentar Explicar Para Elas De Uma Mandeira Mais Didática Como Se Faz Com Uma Criança Porque Senão Isso Vai Gerar Um Afastamento Ainda Maior Que O Que Eu Imagino Que Esteja Acontecendo As Pessoas Vêm Aqui Ler Todas Essas Evidências E Fala Não É Tudo Mentira É Tudo Conspiração Não Então Acho Que É Importante Que Cientistas Mudem Atitude Comecem A Remendar Essa Distância Porque Realmente A Coisa Está Está Ficando Passou De Não É Mais Engraçada É Assustadora Essa Parte É Interessante Só Refazendo O que Eu Tinha Dito Antes O Barque É Bem Maior Do Que Eu Imaginava Tem Várias Dessas Desses Sítios Arqueológicos Se é Assim Que Eu Posso Chamar Com Esses Grandes Paredões E Aqui Ele Fala De Uma Coisa Interessante Que Tem Algumas Dessas Formações Tem Essas Ondulações Aqui Está Vendo E Essas Ondulações Elas São Evidências De Uma Corrente Que Existia Um Fluxo Quando Existia O De Gelo E Depois A Deposição Existia Quando Não Tinha Esse Fluxo Ficava Uma Marca Bem Retta Aqui Está Vendo Como Essa Daqui Que Retinha Que É Mas Uma Outra Parte Interessante Aqui É Falando Sobre Essas Rochas Grandes Aqui Que Estão Incrustadas No meio Dessas Camadas Que Chamam De Clasto Acho Que É Clasto Isso Mesmo Clasto Interessante Uma rocha Dessa Está Nesse Mesmo Lugar Centenas De Milhões De Anos Depositada Aí Sem Saia Porque Falar Que É Uma Rocha De Centenas De Milhões De Anos Tudo É Tudo É Uma Rocha Tudo Esta Pedra Caída Qualquer Uma Que Você Chutar Tem Milhões Ela Foi Formada Há Centenas De Milhões Atrás De Anos Atrás Mas Esta Parada Nesse Exato Local Há Tanto Tempo E Interessante De se observar Tanto Tempo Como Seria A Perspectiva De Um Ser Se Existe Algum Lampejo De Consciência Que Alguns Dizem Que Sim Olha Outra Clastro Caído Provavelmente Estava Também Incrustado Nas Camadas E Como Seria A Perspectiva De Consciência De Uma Consciência Tão Lenta Que Por Centenas De Milhões De Anos Pode Muito Bem Permanecer Exatamente No Mesmo Lugar E Praticamente Imutável Parede Sente Va Está Termes De sold Segund Segund D Vamos lá. Vamos lá. Acabou o passeio. O passeio acaba aqui. Ele é mais ou menos um círculo que começa lá em cima, onde tem aquela construção. A gente vai dando a volta, passa por baixo naquele primeiro local onde eu mostrei. Depois aqui. Tem três sítios. Aqui atrás também de mim dá para ver que tem também algumas formações. Ou seja, a gente está dentro de uma, vamos dizer assim, uma bacia com todas essas formações sedimentadas por seis ou sete eras do gelo, fases glaciais que ocorreram no último um bilhão de anos aqui. Aqui no Brasil, aqui em Itu. Onde viria a ser Itu. E a gente vê a perspectiva de tempo. O Brasil mesmo existe há cinco séculos. Se você pensar na perspectiva do que seria dez milhões de séculos, né? Dez milhões de séculos que ocorreram seis ou sete eras do gelo. E a última delas foi a trezentos milhões. Que daí é o quê? Trezentos... Dá três milhões de séculos, né? Três milhões de séculos. É, três milhões de séculos. E o Brasil existe há cinco séculos. E a gente vê a proporção de quase de um para um milhão. Ou seja, a idade geológica da espécie humana é tão pequena, né? E as pessoas acham que o mundo está correndo risco com o ser humano, né? E isso que é uma coisa que deveria ser explicada, muito bem explicada, que somos nós que estamos correndo risco. Com nós mesmos, com as nossas atitudes. Acabando com a água limpa, com o ar que a gente respira. Transformando, poluindo, tudo aquilo que a gente mais depende. Então, quem vai acabar sendo extinto, se continuar assim, somos nós mesmos. O planeta se regenera. Como disse, há três milhões de séculos atrás, teve a última era do gelo. O Brasil existe há cinco séculos. Ou seja, uma quantidade mínima. E a gente percebe as grandes mudanças que ocorreram. Se a gente pensar, há dois séculos atrás tinham escravos. E isso daqui tudo eram matas fechadas e era tudo mais selvagem, mais límpido. E em tão pouco tempo isso mudou completamente. Pode voltar a mudar rapidamente também, em pouquíssimo tempo. Nós vivemos numa escala perceptual do tempo muito mais acelerada do que a natureza. Especialmente a geologia, os minérios e tudo isso que a gente viu aqui hoje. Então, acho que uma das coisas mais importantes para se levar em consideração é isso. Para mim, fomentar o pensamento científico nas pessoas. Fomentar de uma maneira amistosa. Não com bronca, não com... Tratando dessa maneira agressiva, irônica, derrogativa. Mas lidar com essas pessoas, porque elas estão crescendo e se agrupando. E isso pode muito bem voltar a ser uma idade das trevas. Um período fundamentalista, onde o pensamento racional é colocado para esse canteio. Porque aquela história, como o pensamento racional tem que ser falível, para que ele possa sempre melhorar. Ele não pode ser dogmático. Para muitas pessoas, isso não é suficiente para estabelecer segurança na vida. Eles precisam de que as grandes questões sejam resolvidas de uma maneira sólida e até mitológica. Eu vejo que a tendência das pessoas é, por explicações tácitas e até que imponham agressividade, que não sejam benevolentes. A benevolência parece que não é muito bem vista, assim, em grande escala. Então, pela humanidade, né? Então é isso. Então, fica essa consideração aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.